Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora a correção das atividades da semana 2 do nosso PET volume 6 para o 9º ano do Ensino Fundamental. Let's go! Sem perder tempo, porque o texto já foi lido, já foi traduzido, nós vamos direto para as respostas, ok? O texto acima introduz o periódico semanal que a Unesco publicou sobre alguns setores que sofreram sérios impactos com a pandemia e de como os países estão lidando e se adaptando às mais diversas situações. Questão número 1. Qual o objetivo da Unesco ao publicar esse periódico? Letra A. Informar acerca da situação e impactos da Covid-19 na cultura e mostrar exemplos de como os países estão se adaptando com as diversas situações e crises durante a quarentena. Questão número 2. Sublinho no texto os cognatos e falsos cognatos. Cognatos são palavras muito similares na escrita ou na pronúncia com o português. Já os falsos friends, que são os falsos cognatos, são os que nos enganam, são os falsianos, pois são parecidos, mas têm significado diferente. Olha esse exemplo que legal, gente. Push, push, em inglês, não é puxar, é empurrar, é justamente o contrário. College, parece colégio, né? Mas é faculdade. Então, assim vai. No texto, gente, como eu fiz? Na apostila de vocês, vocês tinham esse, tipo, uma folha de caderninho bonitinha aqui para vocês escreverem. A Tietchan colocou assim e vocês podem conferir, né? Se vocês conseguiram pegar todas ou se estiver faltando alguma. Vamos lá. Completem as que estão faltando. Cancelled, é cancelado. Institutions, instituições. Community, comunidade. Practices, práticas. Suspended, suspensas. Risk, risco. Artists, artistas. Turismo, turismo. Sector, é setor. Impact, impacto. Social, social. Economic, econômico. Political, político. Affects, afeta. Fundamental, fundamental. Access, acesso. Creative, criativo. Professionals, profissionais. Todas essas são cognatas. São aquelas que pertencem à mesma família. Ok? O que eu encontrei de falsa cognata no nosso texto aqui, que está aqui acima? Achei essa aqui bem legal, olha. Issue. Parece isso, né? Mas, na verdade, gente, significa problema. Isso é bem diferente, né? Assim, vocês vão aprendendo um pouquinho mais de vocabulário. Agora, na questão 3. Feito isso, substitua a palavra greatly por um sinônimo. Ou seja, aquela que talvez tivesse o mesmo significado. Ou que tivesse o mesmo sentido. Em qual frase que eles queriam que vocês fizessem isso? Artists unable to make ends meet the end of the cultural tourism sector. Ao invés de greatly, qual nós colocamos? Menos afetado? Hum, não. Greatly significa grandemente. Deeply. Profundamente afetado. O que vocês acham? Ou, little, pouco afetado. E never, nunca afetado. Se o setor foi grandemente afetado, então a palavra que mais se encaixa no contexto é? Simply. Ele foi profundamente afetado. E a resposta correta é a letra B. E aí, como vocês foram? Easy peasy, né? Essa estava fácil. A gente se vê na semana que vem. Bye, bye.